E aí, bicho! Beleza? Bá! Lançou, ué! É, o Inter tá com uma... O Cubaca muito grande. Alisson Farias não joga contra a equipe do Cruzeiro no próximo domingo. O jogador fez uma teoscopia no joelho e não joga. É o 15º jogador que não entra em campo no time do Argel. O Argel vai ter que buscar o Baio e o Vitinho para serem os atacantes do Inter. Os atacantes do Inter para enfrentar o Cruzeiro. A situação tá muito delicada, muito complicada no Inter. E se o Inter não conseguir a vaga na pré-libertadores, o Argel vai dançar. E o Levi Cooper ou o Muricy Ramalho são os nomes fortes para assumirem o Internacional. Caso o Argel não consiga a vaga na Libertadores da América. O Grêmio Futebol Porto Alegre se representou hoje. Trabalho leve. E a preocupação maior é com o Marcelo Groi. Dificilmente jogue contra a equipe do Joinville no próximo domingo. O seu substituto deve ser o Bruno Grassi. O Douglas não joga. Está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E no seu lugar deve jogar o William Schuster. E o ex-portivo de Pedro Gonçalves apresentou ontem. Apresentou não. Deu posse oficial ao seu novo presidente, o Guilherme Salton. E a turma do Balançon esteve lá. Bom, com certeza, então, todo mundo já era ciente da dívida que o Bruno tinha, né? Mesmo assim, uma dívida administrada, uma das menores, pelo que a gente viu, dos clubes do interior. Isso é uma coisa, uma dívida bem antiga, né? Em torno de 1 milhão e 300 mil. São coisas de... Tem dívida desde 1968, né? Então, assim, não é... Eu falei no geral, os números, claro. Não é da diretoria atual que acabou de deixar o cargo, né? Mas é uma coisa que a nossa gestão vai ter que administrar. Eu vou falar no século. 1 milhão e 790. Bom, presidente. A partir de agora, começa um novo momento esportivo, né? O presidente José Lama entregou o cargo, agora o senhor é presidente. E vai ser um ano muito complicado para o esportivo, né? A redução de despesa e um time barato. É isso, presidente? Com certeza. É que nem, ó... Já começou essa mudança de diretoria pela transparência, né? Que nem o Buda comentou. Um time barato, relativamente não. Um time dentro da possibilidade que a gente possa pagar. Tá aí, portanto, Guilherme Salton, presidente do esportivo. Parabéns, presidente. Sucesso, boa sorte. 1.700 reais já estão parcelados, hein? Em 240 vezes 9 mil reais por mês. É... Parcelamento pro fute da equipe do esportivo. Para terminar, hoje à noite, tem Copa do Brasil. Santos e Palmeiras fazem a final lá no Allianz Parque. Empate. Santos é campeão. Palmeiras joga por uma vitória de dois gols de diferença. Tá certo, bicho? Bah! Lançou ele!